Música Baby eu não sei em que hora o seu ônibus passa Mas por que não aceita ficar mais de viajar de balsa Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens A máfia eu te prometo, eu tô seguro Mais tarde te deixo em casa ou não Baby eu não sei em que hora o seu ônibus passa Mas por que não aceita ficar mais de viajar de balsa Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens A máfia eu tô seguro Mais tarde te deixo em casa Sei que pra você não muda nada Quanto eu tenho eu não sei Quanto eu tenho em prata e nem Quantos estão atrás da minha cabeça pelo fato De que eu virei dão com 16 no meu bairro Jardim boys na placa do carro Mas não é presente do primo com a escalota Fodeado, ok? Eu troquei, não curtei Amor, me perdoa Eu só penso em correr Uma boa que eu vou resolver Te falei que era nada demais Telefones com poucos contatam Essas ruas parecem no mais Mas me parece um golpe de estado, é Esses caras parecem legais, é Esses caras parecem tão, hum Essas ruas parecem iguais 7G de rachixi na blanche, é Só assim pra dormir sem você Mas o foda que acaba no instante, é Quando é que eu vou parar de acender? Eu não queria perder minha cama, mas baby Esse cara não para de encher Eu vou passar essa pro meu style Que ele tá calmo, pode resolver Baby, eu não sei em que hora o seu ônibus passa Mas por que não aceita ficar mais e viajar de volta? Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens A máfia, eu te prometo, tô seguro Mais tarde te deixo em casa, não Baby, eu não sei em que hora o seu ônibus passa Mas por que não aceita ficar mais e viajar de volta? Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens A máfia, eu tô seguro Mais tarde te deixo em casa, não Mais tarde te busco, te balam mais um Passa na loja da luz, nem pergunta quanto custa Segurança sempre armada, que eu vejo perigo nas ruas Sem arremente que a noite é sua Tô te fodendo enquanto flutua Tô linda com peça de creepy, mas prefiro nua Tenho uma turnê oral, mas se tiver vontade eu posso te levar Eu já sou particular, bitch, eu vou te buscar Preciso acelerar, baby, eu não posso parar Jovens da máfia te ensinam o caminho da graça Blocos e blocos, assim que funciona Tentaram parar, mas nunca adianta Mano, secar e aquilo que planta São tantas notas, a mão até cansa Eles falaram enquanto avança Hoje você vai conhecer a França Eles perderam pra, 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 ganhar verde Vem pra cima, eu que te levanto Te faço bem nessa noite, eu garanto Depois saiu fora que eu tô pelo tranco Tramo, 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 tramo Aham, 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 aham Baby, eu não sei em que horas O seu ônibus passa Mas por que não aceita ficar mais de viajar de volta? Eu te apresento a cidade aos olhares dos jovens da máfia Eu te prometo, eu tô seguro Mais tarde, te deixo em casa Baby, eu não sei em que hora o seu ônibus passa Mas por que não aceita, fica logo no ano Se apresenta a cidade aos olhares Dos jovens da máfia, eu tô seguro Mais tarde, te deixo em casa Eu te prometo, eu tô seguro